Alô meu povo de todo o Brasil, sou eu, Ender Batista, estou por aqui, estou aqui no sítio Ouro Preto e mostrando para vocês aqui, olha só, começou a moldurar as frutas, hein? Ó, ó Galera, eu conheço aqui por seputar Então a planta é uma fruta bem doce Olha só É bem docinho, hein? Elas usam da na beira dos corgos Essa aqui eu peguei a semente e plantei aqui no meu quintal aqui Aqui no sítio Ouro Preto, beleza? E pensa no trembão, hein? O Ender Batista por aqui, firme Aqui no sítio Ouro Preto, hein? Só alegria